Esse Boulinhos tá chegando muito rápido, hein? Ei, Boulos, já passei essa turma aí atrás. Você já tá encostado no segundo lugar e vai passar já, já. Já comigo, que a treinadora erudida é muito experiente. Que fôlego, hein? É a honestidade e a coragem que vai fazer a gente ganhar. Que corrida emocionante, hein, Boulinhos? Já tô empatado com esse bangaré, já já passo ele. É isso que a torcida quer. É pra já. Esse sempre começa na frente e acaba lá atrás. Dá muito passo em falso. É, ninguém confia nesse tipo de cavalinho. É com honestidade e coragem que a gente vai ganhar. Você já tá em segundo lugar. Parabéns, hein, Boulinhos? Agora vou pro segundo turno da corrida. Tá muito bonito e no segundo turno vai ser melhor ainda. Adoro surpresinha. De virar até mais gostoso. A erudina tá vibrando. É com honestidade e coragem que a gente vai poder comemorar no final, junto com o povo. Boulinhos! 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 Eu não falei que vocês iam ter uma surpresa. Cheguei e cheguei muito bem. Ah, vou embora passar os tucaninhos. E deixar eles correndo atrás da gente. Tamo junto no páreo. Agora a corrida é de igual pra igual. Tchau, tucaninho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mate na bandera! O cama outra vez! Make me brincadeira!